O ponto da virada começa na minha vida quando a minha esposa começa a ir na igreja. A minha irmã, ao invés de um belo dia, convida ela a falar assim, olha, vamos na igreja, você e as crianças comigo, vai ser legal. A minha irmã escutava a rádio Novo Tempo, muitas vezes eu lembrava também da minha irmã, escutava no carro, diariamente, em casa. Aí um belo domingo, minha esposa tinha ido na igreja, no sábado, passou a manhã toda na igreja. E eu que passei a manhã toda naquele período meu, depois eu passei a noite toda, a madrugada toda. Aí veio o dia, quando veio o dia, misericórdia, que desespero que me dava. É um negócio assim que não tem como explicar. E minha esposa, vendo aquela situação, ela cheia do Espírito Santo, chegou e falou assim, olha, por que você não se arrepende e vai para a igreja? Aí eu olhei bem para ela e falei assim, você acha que Deus vai me perdoar? Você acha que Deus vai ter? Olha o que eu fiz, até mesmo negava a Deus, as pessoas vieram e falavam de Deus para mim, eu falava que eu não queria saber. Eu já falava bem grosso e údico, as pessoas, sai daqui, eu não quero saber. Você acha que Deus vai querer me escutar? Ela levantou e falou assim, por que você não tenta? E saiu. E saiu do parto. E começou a me dar um aperto no coração muito grande. Apertou, 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 apertou meu coração. O desespero foi muito grande, assim, na minha vida, né? E quando eu me levantei da cama, eu acho que eu queria ir usar o banheiro, eu ia fumar, não lembro. Eu dei dois passos, foi o suficiente para eu me cair de joelho e chorar para Deus, falar, Senhor, rende misericórdia e me perdoe. E nesse dia foi quando eu escutei a voz do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Uma voz bonita, que marca a gente, né? Quando a gente está ali, ele falou assim para mim. Vou te tirar dessa. E você vai ter que contar para a sua mãe tudo o que você fez. E no mesmo instante eu contei para a minha mãe, chamei a minha mãe, minha mãe morava do lado. Falei, mãe, eu sou uma pessoa que sou usuário de droga, pesado. E eu estou te contando isso aqui porque eu estou me arrependindo de todos os meus pecados. E a minha mãe teve uma atitude muito, assim, diferente. Ela chegou e me acolheu. Vem cá, meu filho, vai lá tomar banho. Vem comer. Entendeu? Hoje eu sou um pouco fortinho, né? Mas na época eu pesava quase 80 quilos. Que foi os anos, anos, anos eu não comia. E a partir daquele momento, no próximo final de semana, eu fui trabalhar. Já estava trabalhando, já estava diferente. Para você ter uma noção, a luz no meu corpo parecia ser mais clara. Você brilhava mais, entendeu? Faz sete anos que eu leio a Bíblia, de manhã e à noite, diariamente. E eu detestava ler. Quando eu comecei a seguir o meu caminho, comecei a escutar Novo Tempo, comecei a começar a conhecer. Tinha uma dúvida, Novo Tempo vinha. Quando não era Novo Tempo, que me ajudava a desenvolver o meu começo. Bem no começo, que foi muito importante para mim. Porque se eu não tivesse o estudo ali, pedia um estudo bíblico, que eles mandaram para mim, um estudo bíblico. Comecei a estudar todos os dias. E daquele dia em diante, quando Deus transformou a minha vida, eu comecei a frequentar a igreja. Comecei a estudar. Aí, graças a Deus, me batizei. E estou até hoje no caminho do Senhor, estudando e louvando a Deus. A Novo Tempo apresenta para mim esperança na minha vida. Ela foi um ponto do meu começo ali que eu tive a oportunidade de conhecer mais a Deus. Um Deus que não é um Deus que eu imaginava, mas um Deus de amor, um Deus de paz. Um Deus que não importa o tão longe que você vai. Eu sei que eu repeti muitas vezes isso, mas é porque isso me marcou na minha vida. Porque eu cheguei ao fundo do poço. Naquele domingo, quando eu tinha discutido com o meu pai, brigado. Quando ele me falou, essa parte, não importa o tão longe que você vai. Isso me marcou. Então, a Rádio Novo Tempo, além de me trazer esperança, ela me mostrou um Deus. Que realmente, ele é um Deus que não é com Deus que a gente imagina, né? Um Deus que não está nem aí com a sua criação. Muito pelo contrário. Ele nos ama muito. Tanto é que ele deu a sua própria vida por nós. Tanto é que ele deu a sua vida por nós. Legenda Adriana Zanotto